Eu até tentei fazer suas vontades, mas não consegui Você sempre quis me levar pra cidade, mas lá não sou feliz Não deixo minha fazenda, não troco por nada O cheiro do gado e o cantar da passarada A luva, meu chapéu, perneira e gibão Se quer ficar comigo, vem morar no meu sertão Se for pra ir morar lá na cidade e deixar de ser vaqueiro É melhor ficar solteiro Deixar o meu sertão e meu cavalo, o bacheiro É melhor ficar Se for pra ir morar lá na cidade e deixar de ser vaqueiro É melhor ficar solteiro Deixar o meu sertão e meu cavalo, o bacheiro É melhor ficar solteiro Eu até tentei fazer suas vontades, mas não consegui Você sempre quis me levar pra cidade, mas lá não sou feliz Não deixo minha fazenda, não troco por nada O cheiro do gado e o cantar da passarada A luva, meu chapéu, perneira e o bacheiro Se quer ficar comigo, vem morar no meu sertão Se for pra ir morar lá na cidade e deixar de ser vaqueiro É melhor ficar solteiro Deixar o meu sertão e meu cavalo, o bacheiro É melhor ficar Se for pra ir morar lá na cidade e deixar de ser vaqueiro É melhor ficar solteiro Deixar o meu sertão e meu cavalo, o bacheiro É melhor ficar solteiro